Que é o Anamaya Kocha Esse é o nosso corpo 2 Que é o Pranamaya Kocha Esse é o nosso corpo 3 Que é o Manamaya Kocha Ok? A ideia é mais ou menos o seguinte Onde é que as emoções são formadas E onde é que as emoções são vivenciadas São formadas e vivenciadas Primeiramente são formadas e vivenciadas No Manamaya Kocha O que que acontece quando a gente tem uma emoção E metaboliza ela bem? Ela não fica estável ao longo do tempo Ela vem e é consumida Ela é vivenciada e ela desaparece Quando essas coisas não estão completamente digeridas Elas começam a se acumular Com um pouco de raiva Com um pouco de tristeza Com um pouco de melancolia Com um pouco de Ansiedade Etc e tal Ok? E aí você é uma pessoa que Ai, estou começando a ficar mais ansiosa Por conta da faculdade, etc e tal Aí depois de um tempo Isso sai do teu nível mental E passa a ficar no teu nível mais energético Mesmo que aquela coisa que gerou Aquele evento externamente Já não esteja mais tão presente Você já começa a sentir ela No teu sistema Mesmo que Ela não esteja Com causa para estar aparecendo Naquele momento aparente Ela já contaminou o teu plano Manamaya Kocha Ok? Aí é difícil identificar, né? Qual associação? De onde veio? É, você sente ela Mas ela não está A princípio Ainda Tão nítida Do que está acontecendo Você fala Ai, eu estou com uma angústia no peito Ai, eu estou com muita raiva Ai, eu estou triste, etc e tal Então é quando você começa a sentir A emoção Apesar dela não estar vinculada A alguma coisa que está acontecendo Naquele momento Exatamente Ok? Ai, chega um momento Onde você começa a ficar doente No teu corpo físico Por conta dessas emoções Uma vai se alojar Como melancolia no teu pulmão Outra vai se alojar Como tristeza Talvez no teu pâncreas Ou no pulmão também Dependendo Uma coisa que vai ficar lá Como ansiedade Vai atacar teu rim Uma coisa que está como raiva Vai atacar teu filho Qualquer coisa que seja Só um instantinho Isso a gente vai ver com mais cuidado A relação entre cada tipo de emoção E cada tecido E como cuidar disso De uma maneira mais aprofundada No curso de outubro Que é quando a gente vai ter tempo Para fazer isso A gente vai fazer parte de Fisionomia, etc Então tem várias coisas legais Mas o que eu quero falar É que existe um processo Do nosso corpo mental Através do nosso corpo prânico Impactando no nosso corpo físico Certo? E esse estágio Onde ela impacta No nosso corpo físico É um estágio Onde a gente normalmente Está com uma doença Que ou eventualmente A gente está indo Com um cara que cuida Do nosso estômago E ninguém consegue entender Por que aquilo acontece Ou porque está com Uma doença psiquiátrica Certo? Isso dentro da perspectiva Da Ayurveda Nessa hora que já está No nosso corpo físico A gente já está No nosso quinto Estágio de desequilíbrio Dos doces Que é onde a doença Já está muito clara Eu não quero muito Assim Falar um monte de palavras Em santo que ele tratou Mas o ponto é As doenças psiquiátricas E outras doenças Fisiológicas De fundo emocional Elas partem De um período Muito longo De emoções não digeridas E quando a gente faz Capala bate Quando a gente faz Bástrica Quando a gente faz Um monte de processo Que aumenta O nosso agni Também emocional A gente evita Que essas coisas Se incrustem No nosso tecido físico Está no curso Lá de setembro Quando a gente vai Fazer uns pranaemas Etc e tal Você fala Pô, mas depois que eu comecei A fazer esses pranaemas Eu estou me sentindo Muito mais segura Na minha vida Como é que isso é explicado? É explicado porque Isso começa a queimar Todos esses processos emocionais Que vêm a partir De um mau agni Certo? Eu não falei aqui Na perspectiva do Ayurveda Saúde psicológica Envolve um bom agni Mas envolve um bom agni Não só de você comer Canela, etc e tal Envolve de você fazer Práticas de pranayama Práticas de mantra Práticas que vão atuar Prioritariamente no agni Nidu Pranamaya coxa Ok? Fez algum sentido até aqui? Sim? Tiago, eu estou confundindo Como é que ela não chega No próximo corpo? Como é que ela se designa? Quando você tem agni O suficiente para queimar ela O que isso significa na prática? Hoje eu fiquei muito irritada Com o meu chefe no trabalho Suponho Aí você fala Ah, mas quer saber? Eu vou para o Muay Thai Ah, vou dar umas porradas Naquele saco ali E vou respirar um pouco Aí você quando está dando Porrada lá no saco Você está mudando A tua respiração E naquele momento Por alguns instantes O teu processo de consciência Você está minimamente descolando Daquele fluxo de pensamento E está simplesmente estando ali Pá, pá Dando porrada no saco O que seja Certo? O que isso está fazendo? Está fazendo um fluxo de emoção Que estava você se identificando Eu devia ter falado isso Eu devia ter feito aquilo E tal Você naquele momento Deixar aquilo passar Foi um karma que passou Aí depois Normalmente o que acontece É você falar assim Pô, mas aquilo que aconteceu O cara até que estava certo Nesse ponto Não sei o que e tal Você se desidentificou Mais um pouco Isso é o que a gente chama De digerir Um evento Você consegue permitir Que a porta Da entrada Ou abra Ou feche E você consegue permitir Que a porta da entrada Da saída Ou abra ou feche A gente está sempre sujeito A gente já conversou Sobre isso na manhã A processo de fluxos De sentimentos Sensações Pensamentos E emoções A gente conversou Há 15 minutos atrás Sobre como Cada das coisas Que a gente está fazendo Estão impactando Na nossa mente Então a ideia Não é deixar a tua mente Numa bolha Porque mesmo que você esteja Numa bolha Ela vai estar sendo impactada Num nível cósmico Através de Frequências cósmicas A ideia é Aprender Eu gosto muito Dessa palavra Handle Lidar Assim Que tem essa ideia De Handle É você Com a sua mão Você manusear As emoções De uma maneira Com mais destreza Isso não quer dizer Que para nunca mais Você vai se queimar Ou alguma coisa assim Mas você aprende A Que em um certo sentido Fazer O negócio lá E o fogo lá passando Mas você não está Se queimando tanto Entende? E essa é a ideia No primeiro momento Aprender a lidar Com as emoções Não é exatamente Gerenciar Porque você não está No controle dela É veio para lá Você veio para cá Você está Você está sempre assim Conseguindo Manusear Ter algum grau De destreza Diante daqueles fluxos Que vão continuar acontecendo Essa palavra aqui A gente está falando De uma Está certo? Perda Da mente A ideia é o seguinte Em algum grau Em algum pequeno grau A gente Tem algum pequeno grau De controle Da nossa mente E a gente acha Que a gente controla Bastante a mente Tá? Mas quando a gente Perde esse mínimo grau Que a gente acha Que tem Isso é a humana Eu não consigo mais Parar de fazer isso Não consigo mais Parar de pensar nisso Não consigo mais Parar de sentir isso Quando você se vê Atenção Sem a capacidade De minimamente Interferir na tua mente Isso é uma humana Ok? Independente Se você vai chamar Isso de esquizofrenia Psicose Ou qualquer coisa Depressão Eu acredito Que todo mundo Na vida Já vivenciou Em algum grau Uma situação Onde fala Eu não estou conseguindo Dar conta da minha mente As minhas emoções Eu estou refém Delas Então Nesse Essa sentido De perda É o sentido De que você Está sendo Refém Do teu processo Emocional Do teu processo Psicológico Os pensamentos Aí se isso Vai ser Toque Se isso daí Vai ser Qualquer sigla Que você queira chamar Não importa Mas esse estado De refém É algo importante E na Ayurveda Isso se causa Prioritariamente Através de Essa resposta É fácil A identificação Está como causa Sempre lá atrás Você sempre vai acertar Quando você responder isso Mas nesse caso aqui O que é que causa Cada uma das diferenças De um Mada O quanto foram Emoções com distúrbios A partir de Vata Pito ou Kafa Certo? A gente vai Descrever Cada uma delas O que é Um estado de refém Mas a partir do Vata Do Pito E do Kafa Daqui a pouco Eu queria que vocês Anotassem Alguns Sinais importantes De quando o bicho Está começando A descarrilhar Quando é que você sabe Que você realmente Está começando A ficar Em um estado Perigoso Você não consegue Fazer as coisas Do cotidiano Isso é um Sinal importante Bom Você não consegue Fazer porque você Atualmente Está muito preso Naquilo ali Tá? Então os sinais Clássicos Que tem Disso É Essa palavra É mal Traduzida Tá? Delusion É quando você Vivencia uma coisa E você Só consegue Vivenciar Daquela forma E todo mundo Está dizendo Para vocês Mas não é isso Que está acontecendo Tá? É um engano Grave Um engano Profundo É um engano Onde a tua A tua realidade Ela não condiz Com a de ninguém Você não consegue Nem ver a possibilidade Uma outra Uma outra possibilidade De realidade Vou chamar Engano De realidade Quando você Se a pessoa Concorda Teoricamente Mas sente Diferente É um grau menor Você já não consegue Vivenciar De outra forma E você ainda consegue Perceber De outra forma Entende Que a outra pessoa Diz que aquilo Não é realidade Mas você sente Como se fosse É Tá? O outro É Hiperventilação Que é traduzido Que é traduzido aqui Como ansiedade Mas é basicamente Tem muito estímulo Passando na tua cabeça Você está Você está Hiperacelerado Inclusive Numa Numa situação Onde o Cafa Existe Antes Vem uma situação Onde a pessoa Está muito pensando Sobre aquilo Certo? Uma situação Onde o Cafa Por exemplo O Cafa Você poderia falar Mas como é que o Cafa Vai ficar com Hiperventilação Uma hiperventilação Emocional Não está pensando Muito sobre aquilo Tá? Não Hiperventilação No sentido De quando você Não é respiratório É Mental De Muito estímulo Processo na mente É uma hiperatividade Mas é uma hiperatividade Não necessariamente Que você está se mexendo É uma hiperventilação No sentido De que é dentro Da tua mente Que está acontecendo Tá? Também são É Escutando Coisas Escutando Coisas Lembrando? Não Escutando Uma coisa Delírio É Isso tem um caráter Mais de delírio A vozes É Escutando coisas As coisas são de zumbido Pode ser zumbido também Não É Pode ser zumbido também Mas é alguma coisa Que você Não está escutando algo Sem sentido Aquilo dali te diz algo Você tem uma reação Não é tipo uma sinusite Não é uma sinusite Não é uma sinusite Não acredita não Você acredita não Você está vendo Você acredita pode ser Tipo Deus É assim Pode ser esse tipo de coisa também Tá? Mas não Você pode estar vendo também É Você começa a vivenciar Uma coisa que você jura que é realidade E essa coisa Ela não é do tipo assim Olha Eu estou vendo Que aquilo dali Deveria ser cortado Eu só vou poder respirar Na minha vida de novo Quando aquilo fosse cortado Você está vendo Uma pessoa que passou aqui E todo mundo Não está vendo Essa pessoa Mania de percepção Mania de percepção Oi? Qual é a relação Com a mediunidade? Então Ou a mediunidade Ela vê num nível mais sutil Mas ela não está acompanhando Das outras coisas Ah É um conjunto É um conjunto disso Tá? É É Cansaço Fraqueza Fadiga Porque a mediunidade Ela é um fator externo Isso aí é coisa criada Pela nossa mente Também Mas a ideia é que Nesse momento Esses fatores Estão andando Relativamente De mão dada Ok? Tiago Então esse escutão De coisas Não é só a escutão É Sentindo também No sentido tátil É Vou botar aqui Montanha-Russa Eu vou botar aqui Elétrica Entre todas O que significa isso? Uma hora você está super animado Vamos conquistar o mundo Cérebro Na outra hora você tipo Quero morrer Não Mas agora Eu já encontrei O terapeuta Que vai me salvar Aí no outro dia É Mas eu não tenho jeito É porque Esses são Sinais Prodrômicos Aos quadros Que a gente falou antes Prodrômicos É Antes de eles Acontecerem De uma maneira Definida Antes de você Chamar aquilo de bipolar Antes de você chamar Aquilo de Antes de descobrir Aquilo de Mas você estava falando Que Essas coisas todas São juntas Não É Mas não são Totalmente Todas juntas Juntas Mas elas andam De mãos dadas Pode A gente está acompanhando De um É Vai pelo menos De umas duas Três Uma pessoa Ah tá Porque uma pessoa Com mania Não necessariamente Tem uma montanha-russa É Não necessariamente Tem todas Mas não é tipo Ah Mas eu tenho Uma hipersensibilidade Eu consigo escutar O astral Tem gente que consegue ver Mas isso não quer dizer Que a pessoa está Psíquica O que é o estado De uma humada É onde você não consegue Mais se ver Capaz de Controlar Não é nem controlar É tipo Se for mostrar de frente Diante da tua mente Você está tipo Na corda E a tua mente está Pó 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 Você Ok O próximo é Perda De Paladar Mas eu prefiro Traduzir isso Como perda De gosto Perda Perda de ver a graça Nas coisas Tá Tipo Ah Mas pra que Sabe Tipo Não vê sentido Nas coisas Mas não é que Não vê sentido É você não Vivencia Gosto Nas coisas Não tem vontade De fazer as coisas Não tem vontade De fazer as coisas Não porque você Acha que aquilo Não tem nenhum ponto Pode até ter um ponto Mas é como se você Tivesse Com a tua boca anestesiada Você pode até Estar com fome Você sabe que é importante Comer Mas você não Consiga ter uma Vivência daquilo A tua mente está Tão fatigada Que ela fala Não quero mais Nenhum impulso Entendeu mais ou menos O que é diferente Aí tem algumas coisas Mais divertidas Tipo Ter a sensação De que o vento Vai te levar Ter uma sensação Ter um sonho De que Estão te envenenando Tem outras coisas Mais clássicas De escritas Mas esses são Aspectos que eu acho Que a gente consegue Vivenciar de uma maneira Mais geral Paranoia tem algum Desses de Psicose Então O estado paranoico Ele é um estado Ainda que não é De pânico O que é a paranoia Você está ainda Com algum grau Discutando coisas Ou paranoia Você está Com hiperventilação O paranoia Você está Muitas vezes Com montanha-ruça elétrica A paranoia Ela é Dentro do nosso nível Assim De 1 a 6 O nível 4 Onde você já está doente Mas você ainda não tem Uma doença Não é Mônica